Nós não devemos nada para ninguém. Nossas escolas de ponta são muito boas. O problema é que a gente não consegue ter mais escolas de ponta. A gente precisa de melhorar muito. Os resultados do PISA mostram isso, cara. Nós estamos longe, cara. Muito ruim. Agora, para modificar isso, são 100 anos trabalhando. Trabalho duro para a gente chegar e modificar essa situação. Porque aquela escola que eu estudei lá atrás não existe mais. Acabou. Isso aí é o que eu vejo que é o grande problema. E não era boa também lá atrás, no início. Não era, mas olha só. Era uma escola pública que funcionava. Hoje nós temos muita dificuldade nas escolas. Estão muito para trás. É só ver o resultado do PISA, que é um exame internacional, independente. Nós estamos em 58 só de leitura. 58 em 48, 78, cara. E aí, qual é o grande problema disso? É que quem não consegue fazer a leitura direitinho aqui, como é que vai ler o manual da máquina, do equipamento? Não vai. Entendeu? E as escolas de ponta? Assim, o IME, a nível mundial, o ITA, está posicionado de que forma? Não, não. O IME tem um nível assim, escola mundial. Se você for ver as competições que o IME participa, competição de robôs, de robótica, o IME está sempre entre os primeiros. Então, nós estamos sempre muito bem colocados. A gente vai, vamos dizer, o pessoal do IME vai para West Point, nos Estados Unidos, e sempre se destaca, sempre se destaca. Entendeu? Então, as nossas escolas militares, não é só o IME, não, tá? Mas a Academia Militar das Agulhas Negras, o IME, a Escola Naval, são escolas de ponta. A Academia de Força Aérea, são escolas de ponta. E por que que ficam tentando desestimular tanto a estrutura militar, com tanta qualidade, funciona, comprovadamente funciona? Sim. A minha filha estudou em uma escola militar, de sete anos. Por quê? Porque eu quero que tenha gente que vai ensinar. Quem vai educar sou eu, minha esposa. Nós vamos educar. E quem vai ensinar é a escola. Essa questão é que precisa deixar bem claro daqui pra frente e sempre, né? Porque senão a gente se perde. O preparo, eu acho o seguinte, nós temos que preparar muito bem os nossos professores. Temos que pagar bem os nossos professores. Nossos professores ganham muito mal. Ganham muito mal. Agora, também é o seguinte, nós temos que avaliar. Temos que avaliar. Nós não podemos ter medo de avaliação. Avaliação é boa, porque sabe se a gente está bem ou se está mal. É que sabe que não sabe, né? Não é mesmo? Agora, o pior dos mundos é você não ter informação. Sabe? Então, se você não tem informação, como é que você vai melhorar, gente? Você não tem como melhorar se você não sabe o que está acontecendo. À medida que eu sei que está ruim, eu tenho condições de melhorar. Porque, poxa, se eu sei que aqui está ruim, eu vou melhorar. Agora, se eu não sei, eu não vou melhorar nunca. O problema é quando as pessoas não querem saber. a diferença é que as boas escolas querem saber e as escolas ruins não querem saber. Então, eu acho que isso que faz a diferença. Por isso que eu acho que tem que ter a política pública para todo mundo querer saber. Todo mundo tem que saber. Nós não podemos ficar nesse esconde-esconde e não saber das coisas. É, agora, a história militar é um privilégio para poucos, né? Porque não tem vaga para todo mundo, são poucas histórias, né? Infelizmente. E, assim, eu sou suspeito para falar, a gente conversa com muito militar aqui no podcast. Cara, tudo que o militar põe a mão está bem feito. Lógico. E o militar era para ser exaltado pela nação, era para ter cada vez mais recursos, cada vez mais orçamento, para tudo ser estruturado. É uma força. O exército brasileiro é a instituição mais respeitada que tem. Mas a gente tem uma construção ao longo do tempo uma construção de destruição disso, né? E isso aí vai levando a gente. Mas olha só, mas eu vejo o seguinte, não é que no Brasil o pessoal não reconheça. Não. a população nossa reconhece o valor do nosso exército. Sabe por quê? Porque toda vez que as outras instituições não funcionam, quem vai estar lá fazendo alguma coisa para resolver a parada é o exército, é a marinha, é a força aérea. sempre que tem algum problema eles estão presentes. Nunca você vai ouvir dizer o seguinte, ah, mas a gente precisa de socorrer o, vamos dizer assim, a enchente do não sei o quê. Vai chamar. Os militares, os militares vão. derrubou lá em Petrópolis, como teve no meu estado infelizmente, teve uma tragédia lá, chuva, não sei o quê. Quem é que teve lá? Não, lógico, corpo de bombeiros, uma atuação eficiente, coordenando, mas pela grandiosidade da tragédia, o exército teve que ser chamado. E ele tem que fazer isso mesmo, tem que ir lá porque é uma instituição que tem organização, preparo, ordem, ordem, gente, e vai chegar lá e vai resolver. E se não tiver condições totais de resolver, porque às vezes a gente está mexendo em coisas que vão além da sua capacidade, você vai chamar quem tem direito para ajudar. olha, isso aqui tem que haver mais coisas assim, mas pelo menos vai chegar alguém e vai resolver. Olha o que aconteceu com a chegada dos venezuelanos no Brasil, fugidos da Venezuela. Quem é que estava lá na fronteira? Não era as Nações Unidas como tem em outros países, era o exército brasileiro que estava lá fazendo um acolhimento, acolhimento de famílias inteiras, procurando organizar, fazer com que as famílias fossem acolhidas, tivesse uma, a sua refeição, o local para ficar juntas e depois distribuir para dentro do território nacional, mas organizadamente, de uma forma organizada e não abre a porteira e passa todo mundo. Não, vamos organizar, as pessoas têm que ser respeitadas, as pessoas têm que ser acolhidas e nós vamos ajudar. Entendeu? Isso aí que faz diferença, né? É a organização, é a ordem, é a estruturação do acolhimento. Então, isso faz uma diferença enorme quando você trabalha com o que a gente chama de mão amiga. Eu estava pensando nisso, braço forte e mão amiga. Exatamente. E esse é o braço forte, que é a guerra na selva, que é a estrutura nossa da esquadra, que é a força aérea que está recebendo os gripens, os novos caças. Nós temos o braço forte. Toda a nação precisa de uma força armada. Se não tiver força armada, invadem. E querem dominar. Claro, não tem quem vai defender. E não tem acordo em papel, porque o acordo em papel só vale se não tiver força para sustentar aquilo. Alguém vai olhar o tamanho do teu porrete. É. Você não rasga. É lógico. O cara pode, se ela chegar, o cara fala, ah, vamos fazer. Aí você fica um porrete aqui atrás. E aí? Vai entrar? Vai. Ah, vai entrar? Então tá. Vamos lá. Aí você vai mostrar o teu porrete também. Tem que ter um porrete na mão, cara. Não tem. Não tem essa. Não existe essa de, ah, não, não vai acontecer nada, todo mundo vai ficar bem. Não. Os países têm interesse. Têm interesse. Nós temos o nosso, o outro tem o outro. Todo mundo defende o seu interesse. Acabou. E nós temos o compromisso, e aí eu vejo nós, o brasileiro, o Brasil, a nação brasileira, com a nossa população. Esse é o nosso compromisso. Primeiro. Depois com os demais. Mas primeiro com os nossos, nossos irmãos aqui. É importante a gente deixar isso bem claro, para que os outros também entendam. Olha, o compromisso deles é manter a integridade deles, e nunca que seja nem ameaçada. e vamos ter que, vamos ameaçar, vamos saber o tamanho do nosso porrete também. vamos lá. E vamos lá.